Tem três processos, 48.500, 19, 83, 2015 e 81. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a emissão de regulamentação conjunta entre a NEL e a ANA, com vistas ao fornecimento de informações sobre o consumo de energia elétrica de unidades consumidoras associadas à irrigação e aquicultura. Para fim de aprimoramento da gestão de recursos hídricos, diretor relator, doutor Reis Barros. Em 15 de outubro de 2014, em reunião na extinta superintendência de regulação de serviços comerciais da SRC, a ANA expôs a possibilidade de melhoria do processo de monitoramento de uso da água a partir das informações do histórico de consumo de energia elétrica de unidades consumidoras de irrigação e aquicultura e sugeriu a elaboração de um estudo piloto. Com o propósito de subsidiar esse estudo, a ANA, por meio do ofício 2149 SRE ANA, de 10 de novembro de 2014, solicitou à ANEL informações de consumo das unidades consumidoras classificadas como irrigação e aquicultura, pertencentes às bacias hidrográficas do rio São Marcos, no DF, Goiás e Minas Gerais, e do rio Piranhas, Açú, Paraíba e Rio Grande do Norte, e do entorno do Açú de Epitácio Pessoa, na Paraíba. Em 2 de dezembro de 2014, a SRC encaminhou os ofícios nº 217, 218, 219, 220 e 221, respectivamente à distribuidora CELG, Distribuição, SEB Distribuição, COZERN, CEMIC Distribuição e EPB, solicitando as informações requeridas pela ANA, Energiza Paraíba. Em 19 de março de 2015, em reunião da Superintendência de Regulação de Serviços e Distribuição, SRD, a ANA apresentou o resultado dos estudos preliminares. Em 17 de abril de 2015, em função dos bons resultados obtidos no projeto piloto, a ANA, por intermédio do ofício 161 de 2015, propôs um convênio de cooperação com a ANEL, na forma de uma resolução normativa conjunta, com vistas a sistematizar o intercâmbio das informações de consumo de energia de unidades consumidoras de irrigação e aquicultura. Em 26 de outubro de 2015, o processo febre distribuído é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública. Os termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 942796. A Lei nº 9.984, 17 de julho de 2000, atribuiu à ANA, dentre outras competências, a de regular e fiscalizar os usos de recursos hídricos, e nesse contexto, destaca-se a adição de regras de restrição de captações de água com finalidade de irrigação e aquicultura. Segundo a ANA, a capacidade de monitoramento e de controle dos usos de recursos hídricos para a aquicultura irrigada e aquicultura é limitadas, principalmente em razão da grande quantidade de usuários e de sua dispersão territorial, assim como pela ausência de instrumentos de monitoramento, sejam hidrômetros nas instalações dos usuários ou estações de monitoramento fluvial, e soma-se a isso a insuficiência de recursos humanos para o exercício de controle e cumprimento das regras. A ANA acrescenta ainda que as políticas de incentivo ao uso da água para as atividades de irrigação e aquicultura, promovidas pelo Governo Federal, por meio da concessão de descontos na tarifa de energia elétrica para esses usos, tem concorrido para a restrição ao uso da água em períodos de hidracamentos críticos. A legislação do setor elétrico, consolidada na Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, normativa o desconto da tarifa de energia elétrica para os consumidores que desenvolvem atividades de irrigação e aquicultura, concedido por meio da Lei 10.438. Estabelece a lei que esse desconto deve ser aplicado durante o período diário de 8 horas e 30 minutos, e em geral abrange o horário de 21h30 às 6 horas do dia seguinte. Além disso, variam de 60% a 90%, dependendo do grupo tarifário, grupo A ou grupo B, e da região em que se localiza a unidade consumidora. Ressalto que, em estreito atendimento a disposições legais, a Resolução Normativa 414 estabelece que esse desconto deve recair somente sobre o consumo de energia das cargas associadas à atividade de irrigação e aquicultura a saber. Primeiro, aquicultura são cargas específicas, utilizadas de bobeamento para a captação de água e dos tanques de criação, no berçário, na aeração e na iluminação desses locais. E segundo, na irrigação, são cargas específicas, utilizadas de bobeamento para a captação de água e adução, na injeção de fertilizantes, na linha de irrigação, na aplicação da água no solo, mediante o uso de técnicas específicas e na iluminação dos locais de instalação desses equipamentos. Assim, considerando que a maior parcela da carga está relacionada ao bombeamento para a captação de água, percebe-se que há uma alta correlação entre o consumo de energia elétrica e o uso do recurso hídrico. A ANA vislumbrou criar uma ferramenta em que fosse possível acompanhar o comportamento do usuário quanto ao uso do recurso hídrico a partir das informações do consumo de energia elétrica. Com relação ao estudo piloto desenvolvido pela ANA, esse estudo abrangeu o reservatório de Epitácio Pessoa na Paraíba, área na qual aquela agência já possuía amplo conhecimento dos usuários de recursos hídricos, das áreas irrigadas e medições de vazões. A análise ateve a três pontos. Primeiro, o comportamento do uso após a restrição total à irrigação. Segundo, faixa de vazões correspondentes ao consumo. E terceiro, o comportamento de uso geral nos três últimos anos. A avaliação dos dados permitiu observar que, durante a vigência da restrição total ao uso da água para irrigação, 197 dos 38 medidores ativos, ou seja, correspondendo a 50,9%, reduziram o consumo de energia em até 90% do consumo médio. 165 consumidores, que correspondem a 42,64%, reduziram o seu consumo menos que 90%. E 20 consumidores, que correspondem a 6,46%, aumentaram o consumo, evidenciando que a restrição ao consumo de água não foi cumprida por todos os consumidores. Em uma análise mais individualizada, a ANA constatou que apenas seis usuários seriam responsáveis por 25% de toda a vazão, indevidamente captada no período de restrição total de consumo, e mais 14 pelo quartil seguinte, alcançando 50%. Assim, a partir da identificação e localização dos usuários potencialmente infringentes, foi possível mapeá-los segundo o grau de prioridade para uma eventual ação fiscalizatória em loco, conforme demonstrado na figura 1 a seguir. Por outro, utilizando a metodologia de conversão dos valores de consumo em vazão média mensal captada, a ANA avaliou o comportamento do consumo de energia e das vazões correspondentes para o período de chuva e de estiagem entre 2012 e 2014. De acordo com os dados, observou que o início do período chuvoso de 2013, o consumo de energia aumentou, embora com menor a vazão captada. Com o início da estiagem de 2013, o consumo de energia caiu, 81% do valor de 2012, porém menos que a vazão estimada para a captação, que despencou a 66% do valor praticado em 2012. E em 2014, o consumo de energia caiu em todos os meses, mais uma vez em valores menores que o ocorrido com a vazão captada. E a partir de julho de 2014, ambos os valores representavam apenas 15% do valor praticado em 2012, coincidindo com o início da restrição a todo o uso da agricultura. Desse modo, a ANA concluiu que esse comportamento seria um coerente com o esperado e com a redução da cota do espelho d'água. E aí está a figura onde apresenta o consumo médio sazonal em kWh e também a vazão média em m³ por segundo. Portanto, com base no exposto, a ANA concluiu que o estudo apresentou bons resultados, podendo-se converter em uma importante e ágil ferramenta no auxílio do exercício de suas atribuições, otimizando o processo de escalização, a verificação do cumprimento das regras de restrição ao uso de águas e a eventual penalização de usuários infringentes. Ao mesmo tempo, reduzirá o dispêndio de recursos financeiros e humanos necessário. A concessão dos descontos aplicados com o consumo de energia elétrica é atualmente suportada por meio de subvenção econômica advinda da CDE, um encargo setorial que acompanha as tarifas de energia elétrica e significa, em termos práticos, que os demais consumidores suportam a política de tais descontos, pagando faturas de energia elétrica um pouco mais elevadas. A ANA deve, pois, fiscalizar a observância dos critérios de elegibilidade, assim como o cumprimento das disposições contidas na secção 11ª do capítulo 7º da Resolução Normativa 414. No dia a dia, tal incumbência recai sobre a distribuidora de energia elétrica, tanto no momento da vistoria, para se efetivar a conexão, como também ao longo dos ciclos de faturamento, objetivando, assim, garantir que a utilização de recursos se dê única e exclusivamente para a finalidade a que se destina. Em função do elevado percentual de descontos, a que se considerar o potencial de atratividade de práticas irregulares, desvios para certidê outras cargas, além daquelas definidas no artigo 108 da Resolução 414, por parte dos consumidores ou mesmo ainda erros cometidos pela própria distribuidora. Tal monitoramento, contudo, apresenta algumas das dificuldades já citadas em relação à fiscalização e ao monitoramento conduzido pela ANA. A análise das informações pretendidas pela ANA se constituiria, portanto, em uma forma de avaliar determinadas questões de consumo e perfis de carga é sobre um novo enfoque, auxiliando a ANA e a distribuidora a garantia de que os descontos destinados à atividade de irrigação e aquicultura não seriam concedidos de forma devida. Não obstante a estreita inter-relação dos setores de água e energia elétrica, os quais sempre compartilharam, além das informações, origem comum e compuseram os mesmos órgãos ao longo de maior parte da história da República, apenas por questão da administrativa, é que atualmente esses setores integram diferentes órgãos, os quais, de fato, necessitam compartilhar dados e informações para o melhor exercício de suas atribuições e em benefício da sociedade. O compartilhamento de tais informações pode suscitar, contudo, questionamentos acerca da inviabilidade de dados que deveriam ficar restritos às partes envolvidas na relação de consumo, quais sejam o atribuidor e o consumidor, assim como a própria ANEL, esta última em função de suas atribuições legais. Não por outro motivo, a não ser incitada pela SRD a se manifestar, a PGE, por meio do parecer 0579, opina que o fornecimento pelas atribuidoras de informações relativas a histórico de consumo de energia elétrica e de demanda de potência não é algo que possa constranger ou violar a privacidade das unidades consumidoras envolvidas. Logo, tais informações não estão protegidas pelo sigilo. Assim, a PGE conclui ser possível o compartilhamento de informações relacionadas ao consumo e potência de consumidores das áreas de irrigação e agricultura para a ANA para a finalidade buscada pela proposta de regulamento em discussão e que não há que se falar em violação do direito de privacidade de consumidores envolvidos e ser dispensável a anuência prévia por parte das unidades consumidoras envolvidas. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0019.83.2015.81, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental pelo prazo de 60 dias para discussão do tema com os agentes e a sociedade em geral com vistas a colher subsídios acerca da proposta de resolução conjunta entre ANA e ANEL, conforme não tem anexo ao voto. Em discussão... Hei, eu teria só uma sugestão aqui no lugar de, pelo prazo de 60 dias, colocar pelo período de 4 de 11 a 4 de janeiro de 2016, porque senão fica... Ok. Tá? Se você não se importar. Quais as datas que você viu aí? 4 de 11, né, que é depois de amanhã, até 4 de janeiro de 2016, porque o dia 3 de janeiro que daria os 60 dias é domingo. Pronto. Ok. Eu acho que aqui é uma proposta de regulamento bem interessante, eu acho que é um bom exemplo da sintonia que deve ter os órgãos, no caso das agências reguladoras, para fazer uma fiscalização, que é uma complementação importante do trabalho da ANA, da ANEL e vice-versa. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante. Eu acho que isso deve ser até como subsídio para o que a gente precisa também se aproximar mais da ANP, principalmente em relação à regulamentação da Lei do Gás, né? É verdade. Acho que a Lei do Gás tem uma série de índices importantes aí que poderão ter uma colaboração mútua na ANP, né? É verdade. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a candidatura decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 4 de 11 de 2015 a 4 de janeiro de 2016, para discussão do tema com agentes e a sociedade em geral, com vistas a colher subsídios acerca da proposta de resolução conjunta. Ana Anel, conforme minuta em anexo. Próximo item. Item 4, processo 48.500.61.54.2012.42. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil SA, em face do AI 13 de 2014 da SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificação do desempenho da recorrente na perturbação do sistema no dia 26 de outubro de 2012. Diretor relator, doutor José Jirosa. Esse daqui é mais um desdobramento daquele desligamento que houve no dia 26 de outubro. Então, eu trouxe, acho que, se não me engano, na semana passada, sobre Furnas, já trouxemos sobre a Taesa, e agora da Eletronorte. Então, trata-se de recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face ao da infração número 13 de 2014, lavrado pela SFE, em razão do desligamento ocorrido no dia 26 de outubro de 2012, no Sistema Interligado Nacional. E esse desligamento teve origem na chave seccionadora de isolação do Banco de Capacetores Ceres da LT Colinas Imperatriz C2, da Taesa, na substituição Colina. Esse desligamento provocou a separação do SIM em três grandes ilhas, formadas pela região nordeste, um colapso total no atendimento das cargas, norte, com desligamento parcial de cerca de 80% de sua carga, e sul, sudeste, centro-oeste, que restou praticamente íntegro. Foram interrompidas cargas da ordem de 13 gigawatts, no SIM nessas regiões, no dia citado. A SFE realizou a fiscalização na Eletronorte, no período de 26 de outubro de 10 a 18 de outubro de 2012, com o objetivo de verificar as causas e consequências do desligamento. E, dessa ação, resultaram quatro não conformidades de uma determinação no relatório de fiscalização de número 88 de 13, que é parte integrando o termo de notificação número 83 da SFE. E, em 19 do 7 de 13, Eletronorte...